Ah meu, sou a mina de duas palavras não Caralho A mina vai me bater Vai, levanta aí Eu tô filmando A gente já filmou em todo mundo, calma aí A mina tá rodando Para aí Filma ela, ó lá Erso Filma ela, ele furando o set Filma ele, não tá caindo com a porra Filma aí, eu vou dar um olho Dá o último trago, aí eles estão Peraí Vai lá E aí gente da Mada, é agora hein Foi furado Sabe que foi com a cara no meio, hein Demorou? Uau Uhul, rock'n'roll Uau Uau Sério, vocês não fizeram isso O que cara, acabei de te dar uns... Ó meu olho tá maquinejando, gente, filma meu olho O que cara caiu? É que eu sei Que, a bolinha? Sem desinfeitar, sem nada Sem alcóis eu só sei Mas já caiu no céu O que caiu? O piercing caiu no céu Foi a bolinha que caiu? Não Não Pô, acabei de tirar a sua mão Caralho, vocês é foda mano Peraí, vai pra trás Pura o bagulho e perdeu o bagulho Vai pra trás, Demor Não Não, é sério, eu vou... Vou tomar um gorão aí pra gente desinfeitar O que? O que é o gorão? Você que furou? Não, foi a menina do estúdio Ela tava com o bebe quebrado É uma bagagem, sério E ela furou o pinto do queixo mó estranho De vez que ela fura reto, ela fura aqui É o pinto dela É, tava quebrado o dedo lá É, zarou e a safada Gente, eu quero ver o filme o momento que parou Eu também quero ver Ah, que bonito mano Nossa Tá indo, tá indo, tá indo Calma Tá indo, eita porra Que delícia Olha os olhos Olha o olho do lado Tá passando Eee Tô bonita Ó, ó, ele tem bolinha Depois eu pôr a bolinha Olha pra cima Tá escorrendo Ó Já era Que bom, legal E a bolinha? Esse é de bolinha Tá legal, gente? Tá legal